e era na ver aqui ó nesse terreno aqui do lado do shopping onde que fica temos festival aqui na ver aqui final os pipi aqui tem um monte um monte de pipi em casa ainda vai fazer um vídeo aqui certo e pinando uns pipa aí aos pipa aí galera ó faltando de pipa para nós ficar brincando de lacinha eu e o link né link não vai ficar de lacinha aí ó tem ninguém aqui ó vazio aí tá eu e o link aqui né link um monte de pipa aqui né ó rabiola aí galera vem aqui ó que os pipa no alto ali embaixo ali ó os peixões vamos ver se tem alguém lá certo ele é é aí galera tem um peixão embaixo lá ó vamos ver se tem esse se tem alguém ali soltando pipa aqui ó tá vazio ali ó ó tanto de pipa aqui ó depois do festival de domingo agora galera que passou aí ó tanto aí ó aí ó só armação ó aí ó falta de armação na volta vão pegar essas armação ali ó vamos ver se tem alguém ali então só tem um peixão ali só ali é um shopping não é que você tá falando que é um terreno não é ali é um shopping né um shopping né a outra pipa aí no chão aqui ó aí ó certo aqui ó que é todo festival é mação Cortou? Olha o Lico aí, ó Vai ficar de laso, tem o que tem ali que nós trouxe Aí, ó Tô filmando aí, nós laçando Vem Lico Muda a busca Lico Ó o Lico ali no alto Muda a busca Tá mó ventão, né, Nico? Hã? Ó lá assim aqui, galera. Eu cortando o Nico. A Raia vai mandar buscando em nós, Nico. Aí eu cortando o Nico. Nossa, eu relei. Cortei o Nico, ó lá o Nico mandado. Deixa, depois nós pega, vem. Pega outro. Depois nós pega, Nico, vem pra cá. Ó lá o Nico mandado. Ó o do linkinho lá. Ó o linkinho vindo correndo. A Raia no alto aqui, rapaziada, ó. Ó, o Sniper vai vir mandar busca, ó. Hã? Mandar busca? A Raia aí, ó. Ó o linkinho aí. Vai, galera. O Sniper vai vir mandar busca aqui. Pera aí, vai. Pera aí. Vem, dá busca, vem. Puxa mais, puxa mais. Aí, galera, ó. A Raia aí. Do Nico ali. A Raia vindo ali. Corta os caras, Nico. Quando eu falar isso, cara, você dá uma descarregadinha. Aí, ó. Do Nico ali. Vai, Nico. Corta os caras. Ó o Nico laçando aí, galera. Descarrega, Nico. Fecha. Fundou. Pera aí. Pera aí, Pera aí, Pera aí. Ó, tá não. Vai, corte. Pra lá, Nico. Pera aí, Pera aí. Pera aí. Pera aí, pai. Pera aí, Nico. Pera aí, Nico. Pera aí, descarrega. Descarrega. Que chicaninha é isso. Vai, vai, o Niquinho aí, ó Vai, Niquinho, vai descarar O Niquinho aí, pinando Descarrega, Niquinho O Niquinho passando aí Ninho, o Niquinho passando Cortou a avigação, né Ih, cortou a avigação Pode esclarar Ninho Tá com a avigação Tá com a avigação Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha o vivo Escorrega ali, você corta Fica querendo chover galera Pararia O da burra Ixi Afundou Olha aí rapaziada Olha aí Dou limpo aqui Caiu Olha aí Olha aí Só vai caipinando Eu to sem Olha aí Pega você Não, pega aqui uns para cada um Espera aí Não, esse daqui vai ser meu Escolha qual que vocês querem Deixa o like no vídeo Deixa o like lá Lincoln Peoples Combate Lincoln ou Niko